Um homem arrastou a ex-mulher pelas ruas do Sol Nascente e acabou espancado e morto por moradores da região. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Larissa Batista. Boa noite pra você, Larissa. Oi, Porta Nova. Boa noite pra você, pra quem nos acompanha aqui no DF Record. Tudo aconteceu na chácara 128A do Sol Nascente no último sábado. A informação passada, então, pela 19ª Delegacia de Polícia, que investiga este caso, é que esta mulher e esse agressor tiveram um relacionamento sério, mas estavam separados há um tempo. Mas, apesar disso, vinham conversando, tentando manter uma relação um pouco mais agradável, amigável. Mas foi justamente no sábado que esta mulher teve essa surpresa. Esse homem apareceu, então, em casa ali um pouco agressivo, parecia, inclusive, que estava sob efeitos de álcool e também de drogas. Aparentava, de acordo com ela, estar também em um surto psicótico. Por isso, a discussão foi arrastada, literalmente, ali para o meio da rua. Essa mulher sofreu ameaças, foi agredida ali na frente de vizinhos, de populares. E, por isso, essas pessoas decidiram agir, infelizmente, também com violência. Logo após, então, eles identificarem o que essa mulher estava passando, esse homem foi agredido por diversas pessoas, com chutes. Também recebeu um mata-leão no pescoço, que fez ele ter uma parada cardiorrespiratória. O corpo de bombeiros foi chamado, mas ele não resistiu e morreu no local. Outra informação passada pela delegacia responsável por este caso, é que a mulher prestou o seu depoimento, fez exames no IML que comprovaram essa agressão que ela passou no último sábado e, logo após isso, foi liberada. Mas as investigações continuam com o intuito, então, de identificar quais foram os agressores que causaram, então, essa morte no São Nascente. Eu volto com você. E, por isso, eu volto com você.